Música Os combustíveis para abastecer postos da capital e do interior do estado estão vindo da base da Petrobras em Cruzeiro do Sul. Mais detalhes com a repórter Vani Zaneri. Todos os dias o tráfego de caminhões de grande porte na base da Petrobras em Cruzeiro do Sul é grande. São mais de 15 veículos que saem e chegam na cidade diariamente para realizar o abastecimento e transportar gasolina para Rio Branco. Após a cheia do Rio Madeira, o combustível está sendo transportado do interior para a capital. Josimar Nogueira é motorista de um desses caminhões. Ele contou que após sair de Porto Velho, teve que atravessar mais de 15 quilômetros na BR com água cobrindo o tanque do veículo. A água passava aqui no tanque mais ou menos assim, a altura do nível da água. Enquanto a gasolina está sendo levada do interior para a capital, o combustível S10 acabou em Cruzeiro do Sul nesta quinta-feira e deve chegar a aproximadamente 15 mil litros de Rio Branco ainda hoje. Como explicou o vice-governador César Messias, que esteve na cidade avaliando os efeitos da cheia na região. Esse S10 vai vir de Rio Branco para Cruzeiro do Sul também, para ser vendido do mesmo preço que era vendido aqui em Cruzeiro do Sul. Até o fim de março, deve ser transportado para a capital mais de 2 milhões de litros de gasolina. O combustível está sendo vendido em Rio Branco por preços que variam de R$ 3,30 a R$ 3,45. Já em Cruzeiro do Sul, esse valor chega até R$ 3,60 em alguns postos. O fato tem incomodado os condutores da cidade, que buscam respostas para entender a diferença dos valores. Como é que pode, né? Sai daqui para Rio Branco e ir lá no posto de lá, vende mais barato que daqui. Isso aí é o problema, né? Aqui fica mais caro por quê, né? O vice-governador César Messias explicou ainda que os valores continuam os mesmos na capital pelo fato do frete ser subsidiado pelas distribuidoras, sendo que os postos não estão tendo prejuízos com o transporte. Esse custo que está tendo do transporte daqui para Rio Branco está sendo custeado pelas empresas distribuidoras de combustível, para não ter aumento de combustível na bomba lá nos postos de Rio Branco. Independente da cheia do Rio Madeira, Cruzeiro do Sul sempre apresentou o preço mais elevado da gasolina em relação aos outros municípios e a indagação dos condutores continua. A população do Cruzeiro do Sul quer uma explicação por que esse gasolina está indo daqui e sendo vendido mais barato lá, né? A justificativa da Petrobras para a diferença do preço do combustível da capital para o interior é a questão da logística no transporte. Enquanto o Cruzeiro do Sul é abastecido via fluvial por balsa, Rio Branco recebe a gasolina por meio terrestre, de Porto Velho, tornando esse percurso ainda menor. Outro fator relacionado ainda com a logística é a forma de armazenamento. Como no período do verão é impossível a chegada de balsas pelo rio, o combustível é armazenado durante o inverno nas próprias embarcações transportadoras, sendo necessário o pagamento de diárias para essa permanência. A atual base da Petrobras em Cruzeiro do Sul não tem capacidade para armazenar combustível que supra a necessidade da população por mais de dois dias. Com a nova base, é possível que os problemas de armazenamento sejam reduzidos. Legenda Adriana Zanotto